O dia que fiquei com o Lucas Neto. Quando eu namorava com o Felipe Neto, o Lucas sempre ia nos visitar. A gente se divertia bastante, principalmente quando ele fazia algumas trolagens. Com o tempo, eu fui me aproximando do Lucas e acabamos nos apaixonando. Eu não queria magoar o seu irmão, então a gente se encontrava escondidas. Mas, certo dia, eu, o Felipe e o Lucas Neto ficamos assistindo até tarde. O Felipe ficou com sono e foi dormir. Então, eu e o Lucas fomos para o meu quarto e a gente ficou. De repente, o Felipe acordou e nos pegou no flagra. Foi a maior confusão. Os dois começaram a brigar por minha causa. Então, resolvi deixá-lo sozinho. E fiquei sem ninguém.